Olá, bom dia! Pois hoje não há caminhada. Eu ainda saí de casa, mas está a chover muito e não vale a pena estar a arriscar uma molha tão grande depois de uma gripe que eu tive e, portanto, vamos, mas é, gravar o vídeo, porque isso não vale a pena, não é necessário estar na natureza para gravar um vídeo sobre um assunto que eu acho importante. Para poder, digamos, de alguma forma, orientar algumas pessoas e tem a ver com a relação que nós temos com os nossos pais. Não quando somos miúdos, porque aí é normal. Somos miúdos, crescemos com eles, temos um trato natural de respeito ou de medo e raramente temos relações saudáveis com os nossos pais. Não os vamos culpar, não há necessidade de culpar ninguém, porque eles próprios também estão a ser pais, se calhar pela primeira vez. e têm uma série de inseguranças e uma série de crenças que trouxeram de trás dos pais deles e, portanto, tendem muito a imitar aquilo que os pais fizeram. Aquilo que eu quero falar é que nós, quando somos criados num ambiente em que há um certo domínio dos pais, nós crescemos, acabamos por sair de casa, porque muitos de nós até mais depressa do que queríamos, porque queremos fugir daquele ambiente de depressão, daquele ambiente de quase despotismo, de domínio, e muitas vezes caímos num domínio igual, num casamento que se torna igual ao que era a relação que tínhamos com os nossos pais. Mas vamos partir de um princípio que até não acontece isso. Quando nós crescemos e acabamos por visitar os nossos pais, é curioso que não está lá a pessoa que tem 30 ou 40 ou 50 anos, nós, mas estamos lá, novamente, as crianças que tínhamos quando tínhamos 10, 8, 12 anos. Então a nossa atitude perante dos nossos pais é uma atitude de medo, muitas vezes. A gente pode gostar dos nossos pais, mas é uma atitude em que nós não nos vemos com uma pessoa que tem 40, 50 anos, mas com uma criança que tinha 10, 8. Então os nossos comportamentos são exatamente iguais. Os nossos pais continuam a ter sobre nós uma autoridade tal que nos tiram o amor próprio. E essa atitude que nós temos com os nossos pais, nós achamos que é só com os nossos pais, mas não é, porque depois nós vamos para fora e funciona da mesma maneira. Ou seja, todo aquele que foi criado numa forma dura, numa forma sem grandes afetos, tem uma necessidade de aprovação terrível das outras pessoas. E, portanto, quando nós vamos para casa visitar os nossos pais já com 40, 50 anos e sentimos-nos com 10, 8, é porquê? Porque temos aquela necessidade de aprovação ainda dos nossos pais. Então somos pequeninos, temos medo, somos pequeninos, concordamos com coisas que de maneira nenhuma devíamos concordar, damos por nós, muitas vezes, a calar aquilo que queríamos dizer, a dar razão aos nossos pais quando não era isso que devíamos fazer. E, portanto, tudo isso cria uma situação que nos tira amor próprio e que se reflete depois na nossa vida normal, no dia-a-dia, em que precisamos da aprovação dos outros. Ora, isto não é bom, porque quem precisa da aprovação dos outros, raramente, é ele próprio. É um personagem que criou, ou vários, para poder enfrentar as várias dificuldades e realidades com que se confronta todos os dias, quer no trabalho, quer no casamento, quer nas amizades, em todo o lado. Então o que é que nós devemos fazer? Nós devemos ter consciência que, quando vamos visitar os nossos pais, nós não somos mais aqueles meninos pequeninos de 10, 8, 12 anos. Nós somos o adulto que tem 50 anos, ou 40 anos, ou 30 anos. E então não devemos confrontar os nossos pais. Não é isso que estou a sugerir. Devemos é ser nós próprios. Porque de cada vez que eu disser ao meu pai ou à minha mãe a minha verdade, sem ser ofensivo, ainda que muitas vezes possa parecer ofensivo, porque estou a contrariar uma ideia que o meu pai ou a minha mãe têm, eu estou a dizer sim a mim próprio. Ou seja, estou a dizer, eu não quero a tua aprovação. Eu respeito a tua opinião. Mas eu tenho a minha opinião. Muitos de nós não queremos confrontar os nossos pais com as nossas ideias porque pensamos, pá, não vou-me chatear. Deixa lá o velho ficar com a ideia dele. Mas se nós soubéssemos a repercussão que isso tem em nós, nós não deixávamos passar isso em branco. Porquê? Porque o facto de eu ceder em relação ao meu pai ou à minha mãe faz com que eu comece a ceder em relação aos outros também. Isto não há duas pessoas. Nós somos só um. Podemos ter muitas personagens, mas somos sempre um. Então aquilo que eu evito de fazer quando estou com os meus pais, eu vou evitar de fazer quando estiver com os meus colegas, com o meu patrão e por aí adiante. Portanto, para aumentar o amor próprio não há nada melhor do que estas situações com os nossos pais. É nós termos consciência da idade que temos. E termos consciência que os nossos pais, apesar de nós serem nossos pais, já não são os mesmos pais quando nós tínhamos 12 anos. Então nós vamos dizer a nossa verdade. Pai, eu não concordo com isso. Pai, eu não vou fazer isso. Mãe, não faz sentido. Sem ser em clima de discussão, mas sim em clima de troca de opiniões. Se a discussão é inevitável, porque os nossos pais não aceitam, temos que então fazer uma mudança de estratégia que é simplesmente evitar ao máximo ir à caça dos nossos pais. porque não há necessidade de nos expormos, de estarmos em locais onde não somos bem recebidos. Eu sei que é difícil, mas é uma das formas de nós conseguirmos efetivamente aumentar o nosso amor próprio, usando os nossos pais, que estão nesta vida e que foram colocados nesta vida precisamente para serem o grande desafio para nós termos o nosso próprio amor. Porque foram eles que, sem o saber, o tiraram. E são eles que, sem o saber, o vão dar de novo. Pensa bem nisto. Um grande abraço. Pensa bem nisto.